da semana, vamo lá galera! Get Hype! Get Hype! Vamos lá. Jogo Macho, a sua esquerda. Vamos conhecer quem vai ser o novo classificado do Pro League dessa semana. Seguem, sigam a pelota. Vamo lá. Não tem nem uma. Comece. Tá, rapaz. Agora os outros estão ficando mais dentro. Ficando mais igual. Mas... Ele tá com life lead aí. Ele tá fazendo boas adaptações. Ele eliminou o coice, meu amigo. Não tem pra Ian, não tem pra ninguém. Olha aí, chicote. Tentou fazer um low, ele não entrou. Essas lambidas de chicote no alto é complicado. É... Nossa senhora, esse coice no neutro, hein? Fala pra mim, bicho! Todo mundo me meter na mão, que loucura. Tá, tá teimado quando você mete up aí. O, mano. É, eu acho que... É, eu acho que... É... Entrando aí, ó. O Drustina, munido! Quem colocou o Diego Máscoo na lusa, galera? Trade cheio aí, quatro barras por cola, como sempre. Levantou uma trade balanceada. A Halloween sempre vai ter barra ali, porque como eu falei, ela faz um bom uso de barra para fazer o flash. Depende, olha o wake up, nossa, que loucura, meu amigo, que loucura! Só que acabou dando certo para o Diego ali, a noia, a fama dos deuses da noia, desapareceram a monegata agora. Tic-tac, scurry away, little mouse. Life lead absurdo ali na parte do Máscoo. Rapaz, lembrando para você aí que quem colocou o Diego Máscoo na lusa, foi um palhinho, bicho. E o palhinho está tomando um atraso, hein? Aí, tomando um atraso. Aí sim, se o Diego fazer esse reset, aí sim você fala... Você fala comigo. O Diego aí, vou colocar aqui o Diego está vindo da lusa, ele com a linha da Winners. Boa! Entrando aí os coices da... O gato é muito forte, passa por muita coisa. Exatamente, bicho. 55 ali de vida e um sonho que ela está tendo agora. Nossa senhora, 55. Olha, o Polinha tem que ser virada, mas olha aí. Não duvida não, hein? Não duvida não. Nós estamos falando do Polinha. Está na Winners. Está com barra, hein, rapaz? Quem vai fazer um rolex ali? Não pode. Eita! Mas boa conversão agora. Bom recover agora, hein? Bom recover do Polinha. Vai fazer o dano. Será? Será? Não acredito. Será? É isso, gente. Você está brincando comigo, Polinha. Não faz isso comigo. Bom recover agora do Diego. Mais um agarrão alfado, meu amigo. Que virada! Que abalo, meus senhores! Isso, para mim, é a bala, cara. São uns 25 reais mais bem pagos da noite que foi agora do Polinha. Polinha agora muito suave. O Diego ficou muito confortável na meta. O Polinha correu atrás, meu amigo. Teve o momento da partida e 1 a 0. Não é assim que faz, né, Diego? Tem que matar, meu amigo. Que é isso, gente? Pelo amor de Deus, o chat está louco, cara. Você está brincando, cara. Que isso? Você está brincando comigo, cara. Só que eu não falei. Tinha 55 de vivo em sonho. O sonho foi realizado aí na mão do Cola. Ótimo aí. Mas agora dá um abalo absurdo para o mágico. Galera, alguém faz o clipe aí. Faz o clipe, faz o clipe, faz o clipe. Alguém faz o clipe e poste no chat aí agora. Vamos lá, galera. Tem a money aí. Nossa, essa foi massa, hein? O Frenix que manda, gente. Manda ver aí. Boa. Mas olha aí. Nossa, Polinha agora tem uma pequena balada ali. Vai ter que rematar tanta de dúvida aí. Você tem que ganhar 6. Se ficar assim vai ser difícil. Vai ser 6 partos, né, Nebonga? Sim, exatamente. Tá doido, cara. Mas agora ele está conseguindo aquele like lead de novo. Vamos ver o que você vai mostrar agora o like lead, né, cara? Vamos lá, 422. Estamos jogando. Jogou a gente. Nossa, que coração. Setups da bolitas. Vamos lá. F3. Nossa, agora está dominando, hein? Eu quero nem saber. Se abalou. Se abalou. Meu amigo. Flowers, Victor e Shao Kahn já gritou aqui no chat, ó. Loucura. Tá metendo uma... Arrum o chat aí, Robinho. O chat não. O chat não, perdão. O chat não, perdão. Morriu o backdash ali. Recuperou. Não quer tomar dano. Se fosse da lambida da chicotada, não converteu. Chicotinho de nenhum. 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 Cachorros. Contimos agora do Morin. Morin tentando puxar mais uma vez. A virada do Rato Malboa. E tomou. O Diego agora já voltou na porta. E o Diego agora não quer cometer o mesmo erro. E é jogo. Só que agora. No Yo Wake Up. Muito bom recover. Boice. Boa punição, meu amigo. Já quebrou. É punição. É com o Goice. Eu não posso ser tímido. Já quebrou ali. Vai ganhar uma barriga. Vamos ver. 5% de vida. Tá fazendo a administração de barro. Agora um pouco de gente. Um polinha. Tá cumprindo o barro. O Diego tá correndo. Bello ou o B3 ali. Boices não são importantes. Nossa senhora que tá tudo igual, hein galera. O Diego, o Macho tá lutando. Tá rendendo. Mas tem que meter 6, meu amigo. Vamos lá. É de jogo em jogo. Vamos por 3. Nossa. Não teve a oportunidade de punir ali. É um if absurdo. Vamos lá. Vamos lá. Andrelo que já gastou o Clash ali em cola. Já gastou o Clash. Fez o setup. Ih, rapaz. Foi um grab, hein. Sinal de abalo. Eita, rapaz. Foi 5 do Cavalo pra levar pra passear. Tá no jogo. Será que mata bomba? Tá no jogo. Nossa. Será que o Alinho? Alinho, você acaba de ser virado aí, Polinho? Você tá brigando comigo. Não faça isso, Polinho. Eu não vou falar que eu vou andar com o Alinho. Meu Deus. 4 barras. Tá no canto. Dá pra fazer louco. Lá vem. Lá vem, Polinho. Lá vem. Docto. Vamos ver. Reset. Restent. E... Usou o truque. Beleza. Mas jogou muito bem ainda. Deu um hype ali em todo mundo. Uniu. Uniu. É. Eu ia falar que ia andar pelado, mas não vou falar não. Porque vai que ir, né? Vai que ir, vai. Vai que cola, né? Vai que o Colinha cola mais uma virada aí do... Estrelada. Da Estrela. Vai saber, né? É isso aí. O Colinha deu uma farofada ali, cara. Provavelmente ele... Ele não confirmou o Cartwheel, né, cara? O Colinha é tão bom em fazer isso. Acabou noiando aí. Vai que cola. É, meu amigo. Diego, eu acho que agora a sua esquerda. Colinha a sua direita. E agora rápido. Quem ganhou? Tem que ganhar. Tem que ganhar. Não, acho que vai ganhar. Eu acho que quem tem que ganhar é o público do combate-conda com esse cara, né? Imparcial. Imparcial. Mas olha aí, o Colinha já fez a torpeio. A gente tá pensando em uma reta que complicou, hein, Diego? Você tá precisando é ganhar, Diego. Ainda tá uma porrada, não. Olha aí. Nossa, essa bola é difícil agora do E-Cup. Chicote. Vamos lá. Chicote. Nossa, bom recuperar a bola dele. Vamos lá. 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 O Diego vai ter que fazer grandes adaptações aí, se quiser resetar, porque o Paulinho tá on fire, tá vindo a sua água. Nossa, com a posição do Diego agora. Que pano, meu amigo. Ficha empatada. Ficha empatada. 426, hein? Nossa, ele foi do A3. Vamos ver. Já vim. Deve que quebrar. Deve que quebrar. Tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Acabou levando o round, mas o Diego tá muito impasseado, tá muito sem paciência. Acabou de tomar o B3 ali na loucura do Paulinho, mas já tomou o Coice, bicho. Sem argumentos, só Coice. Só Coice, só tomou. Dô Coice. Nossa, mas o Coice, bicho. Coice, você vai ter que quebrar. Se gastar as 4 barras, vai recuperar muita vida, vai ficar no light de absurdo. Duas só. Estou ficando arriscada. Tá com medo ali o Collar, por isso que eu tomo adversário agora. Totó, vamos ver, cara. O Collin agora tá confortável. Agora o legal, vai ter que remar, hein, bicho. Tá sem barra. Vai ter que defender. Na moral. Vai ter que fazer a moda antiga. Na raça. Vai ter que ser no macete. No macete. Na raça. No chinelo Havaiana. No futebol ali, ó. Macete. Futebol de rua. Nossa, tomou o meu Deus. Dois a um, meu amigo. O Collar querendo terminar o bagulho. Querendo fazer tudo dormir mais cedo, hein, bom, velho. Ajudou nóis, Collar. É, tá faltando um pouquinho de administração de barra por parte do Diego, né? É, o Cassandra tem muito rush down, né? Muita win, ele não tem muita opção. Ele tem que ter sempre uma barra ali pra fazer o... E vamos ver o pique do Diego Maskin. Será que ele vai manter? Será que vai rolar o Cavaleiro de Ouro aí, galera? Ih! Será? Você vai levar o Cosmo agora? Será que vai levar? O sétimo sentido aí, Diego Maskin. Ah, Diego. O Diego Maskin vai botar de novo a mulher chicate por um momento. Muito boa a gente fala brincando, só que ele tá jogando muito bem de mole gato. Tá jogando muito bem, tá dando pressão, né? Podia estar 2x1, na verdade, se não fosse uma grande jogada de efeitos do Collarinho ali. Sim. Foi o que o Kajiu falou, se ele desse ia virar um segundo também, eu podia dar o título pra ele, Diego. Não, ele vai inverter, né? Vamos, o Cassandra se deu com a reunião. O Diego Maskin vai fazer. O Diego Maskin tá à sua direita, Collarinho à sua esquerda. Ótimo, o jogo é bom. Opa! Nossa, a coicezinha da zoeira, meu amigo, já tá no córnera. Vamos lá. E, FP, boa defesa agora, hein? Boa defesa do Collarinho, boa punição também. Só que pegou ele e Ergoni, meu amigo, não conseguiu fazer a conversão. Tá tudo igual, hein, Bomber? Muito parecido, Arlequim, como sempre, lotado na barra, gasolina cheia. E o Diego Maskin, ele sempre racionando a sua barra, porque ele usa a barra pra tudo, né, meu amigo? Ele é pra BNB, pra B3. Vamos lá. Tá com três barras agora, ele tá fazendo um swipe agora, fez o backbash, tomou. É dano, é dano, filho, não conseguiu. Não conseguiu confirmar, tá com quatro barras agora. Nossa, o Chico atiu, boa. Nossa, excelente B3, fez o F3 na leitura certa, mas o jogo é errado, porque o jogo é abogado. E vamos lá, agora a vantagem da Harley aqui no jogo. Nossa, vantagem da Harley é muito equilibrada. Eita, meu amigo, e esse B3 de dash aí, Bomber? Mecânicas, né? Nossa, que feelings, hein? Nossa, o Diego, agora podia ter feito uma pressão melhor ali, acabou por ele. O Diego tá com uma pererebo, né, o Diego tá com uma pererebo, né, o Diego tá no ar, ó. Nossa, bom recupero agora, por favor. É muito jump da parte do Diego, né? Meu amigo, o Diego tá louco ali, porque o chão tá pegando fogo, meu amigo. O Diego tá com uma pererebo, ó. Nossa, o Diego tá com uma loucura, agora você tá com uma pererebo. Tá funcionando, né, Bomber? Não existe, não existe jogo, não existe ganhar, olha aí, que loucura. Diego agora, ó, pule. Perereca, amor, pule a perereca, vai. Vem com ele, nossa senhora, que louco. Ele é perereca ou chicote, pule, como é que faz? Bomber, ele já não dá um valeu, nossa, excelente. A salva pelo Polinha, vai fazer o jogo, o Diego não vai quebrar. Porque ele pega o Sala Brasil ali, ele não vai quebrar pra tela. O Telecat, vamos ver, 4 barras pro Polinha. O Polinha, agora o Diego tem que fazer um Dana Clash, porque se recuperar ali, bota o Polinha no jogo, hein? Vai, tem que fazer o Dana Clash agora, tapeçando ali. O P3, o Coice, pra levar o Polinha pro saco. Tem a barra, tem a barra. Tem o cachorro agora, o Polinha. O Polinha tá jogando suave, Diego agora tentando baitar ali um jump 2. Nossa senhora, vai fazer o Confirm, não, dropou. Nossa, vai fazer o Confirm, agora vai. O Diego, nossa, fez o Recuper muito errado agora. Gastou a barra, vamos ver. Agarrão, Telecat. Ih, tá na capa, 57, hein? Não duvide do Polinha, não duvide do Polinha, cara. Do Polinha, é suave, olha aí, já meteu o Dive. Diego Mágico, nossa, é punível, é punível, é punível. Nossa, o Diego Mágico defendeu. Não, Diego Mágico, é não. Boa, agora é conseguido o Jumping ali. Tem a chance de terminar quase que ele deu uma balada. Cara, que um sap é esse, bicho? Frame Trap. Frame Trap, cara, o Diego deu muito melhor. O Diego podia ter sofreu à toa ali, pô, mas acabou levando. Embora tá levado, não existe jogo feio como você ouviu. 2x2 aí, galera, será que a gente vai ver um reset, cara? Caramba, olha ela, Bomber. Olha ela. Olha ela aí, eles vindo aí da luz, olha ela, vai ter um reset. Olha ela! Será, bicho? Tá brincando, hein? Agora. Ele é voltando, galera, 2x2 aí. Diego Mágico no reset point e Colinha no match point. Todo mundo tá com point. Todo mundo tá com chance de fazer alguma coisa. Vamos ver. Ou o Colinha. Ou o Colinha mete os dois pés na boca do Diego. O Diego puxa o Colinha. E o caixão. Vamos lá. Vendo o V2 agora, já vai botar o Diego Mágico no Colinha. Não é, aliás. Desculpa, lembrando aí que Diego Mágico tá à sua esquerda. Já vai ter o top da cara aqui. Vamos lá, galera. O Diego Mágico tá tomando atrás do Colinha. Bicho, tem que puxar essa virada aí. Ih, rapaz, vamos ao wake-up, hein, compra. O wake-up dói. Tá difícil, Diego. Nossa, já fiz o wake-up. Ele bom recover do Colinha. Bom recover. Nossa, o Colinha tá jogando demais, meu amigo. Nossa, e é match point com a linha. Life lead absurdo. Match point com a linha. No life lead absurdo, Diego vai ter que remar. Vai ter que pular demais, Diego. Vai ter que fazer muito. Ih, rapaz. Fiz o cancel ali. O Colinha tá suave. Vamos ver, Colinha. Tem a trade. Tem as duas trade. Tem a barra. Já jogou a primeira. Nossa, fiz o setup. Setups. Setups da vovó. Diego fomeu, meu amigo. O Diego fomeu. O fulho dentro. Tá vingando, amigo. Você empatou. Acabou empatando ali agora, meu amigo. O mágico sem barra, sem vida, sem esperança. Tem que puxar uma virada ali. Tem que dar muita chicotada. Mas o Colinha errou com o filme. Poderia matar. Nossa senhora. É, mágico. Por enquanto. Vai ter que puxar de nada. Vai fazer o copio. Não tem flash. Vai matar. Colinha. Colinha. Levou. Colinha. O seu novo classificado do Combate Club. Muito bem jogado. Parabéns, Colinha. O Diego ali tá de parabéns também. Lutou até o final, né, Bomber? Jogou demais. Colinha. Top 8 aí, BR, já confirmado. Nossa, Colinha aí. Mais um novo classificado do nosso Pro League aí. Pra disputar os 400 reais, mais a passagem por treta, né? Sim. Muito bem jogado. Vamos dar uma sacada nos replays. Porque eu gravei tanto replay, bicho. Tanto replay. Foi hype. Foi hype. Parabéns aí, Colinha. Muito bem jogado. Aquele comeback ali, cara. Você merecia a vida. Não merecia só o campeonato, não. Um ótimo highlight ali seu. Nossa senhora, esse telenoide do Senna ali. Foi massa, hein? Nossa, a loucura, bicho. Olha o telenoide do Senna. Senna no Clash. Engrossando o caldo. Desculpa, galera. Não é passado. É inscrição. LOL. Inscrição, inscrição, bicho. Bicho. Pô, ainda bem que o chat é demais, cara. O chat é maravilhoso. Chat ninja, né? Chat é ninja. Chat é ninja. Os caras mandando eu botar a máscara. Bicho, o Aquaman apareceu aqui. Bicho, mandou o gorila embora, cara. Apareceu o Aquaman aqui e me matou, velho. Você acredita? Bicho. Parpas. Agora é só quando eu ganhar agora. É só quando eu ser classificado na Liga Latina agora. Ai, ai. Cara, tem muito replay. Tem replay do Senna do Diego ainda. Ainda vai falar ainda. Cara, vamos fazer as considerações finais. Então... Vamos lá, quero te quebrar no Tekken. É, vamos passar rápido isso aí. Então, quando isso, a galera vai assistindo aí os grandes replays. Enquanto isso, o Bomber vai falar as considerações finais dele. Bomber, pode falar. Bom, cara, como eu sempre falo, né? Cada semana, uma superando atrás da outra. Começam jogos meio mordo. Começam sempre com muito erro. Mas depois que o jogo esquenta, né? Depois que tudo esquenta, o campeonato vai que vai. Parabéns aí ao Combat Club também pela iniciativa. Buyu aí que me chamou. Pessoal, me considero. Espero que vocês tenham gostado pra caramba. Foi hype, tanto nos comentários ali. Nas partidas. No final ali, teve muita partida boa. Infelizmente, o Diego não conseguiu converter bem. Ótimo highlight ali do Colinha, né? Revertendo aquela luta com um life lead absurdo. E é isso aí, cara. Vamos lá. Continuar as semanas aí. O que é highlight? Boa pergunta, hein? Highlight é tipo um momento hype, assim. Você é doido, hein? Você é doido, aí sim. Você não sabe o que é highlight, cabelo? Sei não, mano. Vamos lá. Galera, então é isso. Agradecer a todo mundo que tá assistindo aí. Parabéns ao Colinha, o nosso grande classificado. Cara, tá ficando grosso, hein? Tá engrossando o caldo. Cara, eu fico imaginando no final da semana como é que vai ser os oito... Depois de tantas matches, cara, porque quem tá lá não vai ser só monstro. Nossa, meu cabelo, bicho. Tô aparecendo... Olha aqui, cara. Que coisa feia. Olha aqui, bicho! Ixi! Cabelo feio pra caramba. Tem que cortar esse trem aqui, galera. Vou casar esse mano aí. Vou cortar, tá? Tô aparecendo um bozo. Olha aqui, cara. Nossa, a câmera tá muito louca. Galera, então é isso aí. Agradecer a todo mundo que tá assistindo. Todo mundo sempre, cara. Toda quinta-feira, as mesmas pessoas vêm aqui pro nosso momento aqui de confraternização entre a comunidade. Isso aqui é bom demais, galera. E nós estamos vivendo um momento especial aqui da NRS. Sempre tá tendo grandes eventos agora, né? Sim. Graças a Deus aí, tá tudo dando certo. Nossa, muito dinheiro. Cara, tornei de 15 mil, cara. Olha o sonho, cara. Isso é sonho, cara. Vamos dar uma olhada na bracket. Tão pedindo dar uma olhada na bracket. Então, no final, né? Vamos lá, bicho. Dá uma breve narrada aí de quem rimou, quem parou. É, breve narrada. A narrada é o seguinte. Bicho com a linha atropelou. Veio da Winners, passou o carro e a Nui. Resumo da história. A colinha passou o carro. É, a colinha passou o carro. E o colinha, depois, ele veio e freou, passou o carro de novo. Entendeu? Aconteceu, foi isso aí. Cara, agradeço. O Grambonvá. Vamos acompanhar quem conseguiu grandes resultados essa noite, né, Bomber? Vamos lá. Parabéns ao Ninja. Cara, o Ninja jogou muito bem. Olha aí, cara. Ninja jogou... Fiz uma grande participação aí na estreia dele. Parabéns, Ninja. Parabéns aí ao... Deixa eu ver aqui. O Colão também jogou muito bem. E o Diego Mágico, que veio remando a luz sem parar ali, veio matando todo mundo. Cara, excelente. Parabéns ao... Parabéns a todos os estreantes aí. Foi o... O Thiago, o Nel Space, o Ninja. Uma grande surpresa. O Thiago, cara. O MK3 Alex também. Matou gente demais do torneio. Me manda a cena, né, cara? Não pode ter só vontade de... Assiste, cara. Tenta jogar. Você não vai evoluir se não jogar com gente boa, velho. É isso aí. Então, galera. Vamos lá. Vou encerrar. Beijo pra vocês. Lembrando que vai ter agora sábado e quinta-feira. Então, essa é a penúltima semana. Semana que vem a gente já encerra, hein? E já tá decidido o top 8. Só posso dar uma faladinha aqui? Pode. É que eu vou jogar agora um Tekken com o Buiu. A gente vai jogar umas partidas. Eu vou postar lá no meu canal. Quem quiser dar uma olhada lá é FDL Bomber. Pô, mas você vai jogar Tekken, pô. Ah, você vai ficar me matando e vai ficar postando. Então não vou jogar, não. É uma brincadeira. É uma brincadeira, rapaz. Safado. Você é uma pilantra, mano. Você é uma pilantra. Você é uma pilantra. Beijo. É nóis. É nóis. Falou, tchau. Falou.